A figura mostra uma anticlépsida, que é um sólido geométrico obtido ao se retirar dois cones opostos pelos vértices de um cilindro equilátero. Então, está aqui, você tem um cilindro, você tira dois cones, beleza? Cujas bases são conhecidas com as bases desse cilindro. A anticlépsida pode ser considerada também como o sólido resultante da rotação de uma figura plana em torno de um eixo. A figura plana, cuja rotação em torno do eixo indicado gera uma anticlépsida, como a da figura cima é. Aí chega na prova, tu não sabe o que é anticlépsida, né? Eu não sei nem falar essa parada direito. Mas eu sei e eu entendo dos paranauê da rotação. Então, o que é o paranauê da rotação? Ele vai rotacionar o bagulho aqui. Ele vai literalmente rotacionar a parada aqui. Só que quando ele rotacionar a parada aqui, o que vai acontecer? A figura que vai ser formada aqui vai ser exatamente assim. Vai rotacionar em cima e vai rotacionar embaixo. Não vai ter jeito. Vai ficar uma parada assim. Vai ou não vai? Aí o cilindro vai estar aqui. Aqui, o cilindrinho. Só que aquilo que vai ser formado, cara, repara. A figura tem que ser igual a isso aqui, ó. Esse cinza aqui, vou botar até de cinza. Ele vai continuar rodando aqui, ó. Na parada. Deixa eu até botar pra cá. Pra você ver melhor. Eita, filho, merda. Mas vamos lá. Botar aqui de cinza. Esse cinza vai rotar aqui. Tá vendo? O cinza vai ser rodado aqui. A diferença é que vai estar com uma figura, com um cilindro aqui na parada. Então, o cilindro. E aí? Essa figura é a mesma da que eu quero? Lembrando que quando eu rotacionar, tem que ficar exatamente essa daqui. Essa figura da letra A é a mesma que eu quero? Hein? Fala aí pra mim. Joga aí pra mim. Essa figura é a mesma? Não vai ser a mesma. Já vi que não é a mesma. Por quê? A mesma tem que ficar ali, ó. Um copinho bonitinho, né? Tipo um copinho, né? Show? Joga aí pra mim. Vai jogar aí. Não vai ficar a mesma. Não vai formar a mesma. Então, não é a letra A. Beleza? Então, pode riscar a letra A. Agora, vamos fazer o mesmo processo na letra B. Deixa eu até chegar mais pra cá. Vai ficar melhor. Vamos fazer o mesmo processo aí na letra B, galera. Vamos lá, família. Fazer o mesmo processo na letra B. Quando tu rotacionar essa bagaça aqui, galera. Tu vai formar aqui. Vou botar até de cinza, né? Tá aqui de cinza. Aí, tu vai rotacionar essa parada. Quando tu rotacionar essa parada aqui. Vai vir pra cá. Vai vir pra cá. E aí? É a mesma que tá formada aqui, galera? É. Reparou? Que é a mesma aqui? A mesma? Pode sim, Ângela. É a mesma? É. Então, qual é o gabarito? Letra B. Acabou. Opa! Gostou dessa dica? Vai fazer o concurso do Enem e quer gabaritar a parte de matemática? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Aqui abaixo do vídeo tem o link do nosso curso. É só clicar e faça agora mesmo a sua inscrição. Por quê? Esse curso vai ser a ponte para a sua aprovação. Nesse curso, você vai aprender o método MPP em três passos. É isso aí. Você vai aprender a interpretar, a resolver e vai aprender também a destravar a matemática de uma vez. E, cara, a sua vida vai decolar. Aqui a aprovação é certa. Você não vai ter mais medo dessa matemática do Enem. Então, faça agora mesmo a sua matrícula e venha estudar com quem conhece, com quem aprova. Beleza? Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.